Vocês não estão preparados pra isso não, viu? Hoje é um vídeo revolucionário, um vídeo que vai além do imaginável, gente. Hoje, não estou aqui para brincadeira, não. Se liga, ó, se liga. Você viu que houve uma tentativa de eu fazer você rir? Eu sou muito esforçado, não é mesmo? Então, é sobre isso que é o tema de hoje. Ah, eu sou muito bom, gente. Eu vou emendo o tema, assim, do vídeo, assim, você nem percebe. Você tá aí, você sentou, falou, nossa, vamos ver o vídeo do Felipe. Quando vê, tá fisgado como um peixinho aí. Ai, meu Deus, sou como um peixe fora d'água. É fogo, mano, eu fisgo mesmo, não tenho o que fazer. Hoje a gente vai ver algo revolucionário, que é pessoas ou situações onde que houve uma tentativa. Sabe quando você tenta, sei lá, pegar o zarpe dessa mina aí que tá assistindo esse vídeo junto com você do seu lado aí e não consegue? Então, pois é, tá tendo uma tentativa, né, gente? Mas você tá falhando miseravelmente, é triste, é triste, eu sei. Inclusive, vou fazer a boa aqui agora, gente. Você que tá tentando conquistar alguém aí, manda esse vídeo pra ela aqui e não olha, tá bom? Vou falar diretamente com ela, beleza? Só esse trecho aqui. Oi, seu amigo gosta de você. Mas pare, pare aí, mano. Hoje a gente tá gringo, olha, a gente vai vendo um Reddit. Pois é, houve uma tentativa, só que em inglês. Pra ser descolado, né, esse pessoal gringo aí que é ser descolado, fica falando inglês. Criança lá de fora nasce falando inglês. Será que pode, mano? Eu sei que é ser descolado, gente, não ignora essas crianças aí. Aqui, por exemplo, ó, tentaram borrar o rosto do rapaz, tá vendo? Tá todo borrado, praticamente é Minecraft, a gente não consegue ver direito, né? Seria isso. Se não fosse pelo reflexo do carro, ficar prendendo o homem aqui, falando Ai, tampa o rosto dele lá, tampa o rosto dele lá, porque isso aí é perigoso, né? Tem que tampar, não pode ficar mostrando assim, pode processar a gente. Ainda bem que tamparam, né, gente? Agora, quem que é essa pessoa que tá no carro aqui? A gente já não sabe, talvez uma pessoa que tá presa dentro do carro, não sei, né? Ainda bem que tamparam bastante o rosto do rapaz, aí ele não vai passar tanto perrengue na vida, assim. Inclusive, belo bigode, rapaz, belo bigode. Gatinho tentando pular. Não, agora vou ser o Felipe Coach 3 aqui, hein, gente? Nossa, Felipe Coach. Preste atenção, preste atenção. Isso aqui é um ensinamento pra gente, tá vendo como esse gato pula desesperadamente, com sede no pote? Não é assim que se deve resolver na vida. Então, você precisa ter preparo. Se preparar, se envolver, lutar e depois pular. Porque quando você pular, você ainda não vai estar preparado, vai bater a cara mesmo, vai quebrar a cara mesmo e acontece mesmo. Tem que ser assim mesmo, hein? Se ferra aí, mano. Inclusive, depois que o gatinho bate a cara ali, ele faz uma carinha feliz, né? Olha que bonitinho. Seria esse o gato masoquista? Chutar o papel higiênico. O quê? Mas por quê, né? Eu não sei o que acontece com o ser humano, não sei se é dos gringos. Será que é dos gringos isso? Os caras acordam de manhã e falam, caramba, que vontade de chutar o papel higiênico. Coloca em cima da cama ali e chuta a cama. Mas o que é merecido, gente? Pra quê isso? Inclusive, reparou no negócio aqui? Parece muito a mesma cara que o gato fez, ó. Não dá nem pra diferenciar. Mas graças a Deus a gente sabe que a moça tá viva ali depois desse ferimento no dedo porque ela bateu o dedão. Se fosse o dedinho, morria na hora. Não tinha o que fazer. Caramba, que falha miserável, né? O bagulho é fácil ainda. O bagulho tá dois passinhos pra cima. Mas não sabe que o certo é chutar o papel, esse negócio é assim, ó. O quê? Você achou que eu ia chutar o papel? Não, gente. Vamos parar com a agressão contra os papéis higiênicos aí. Ele não fez nada. Só tá lá pra limpar sua bunda, é? E você fica pegando ele pra chutar, fazer essas atrocidades que gosta, mulher gringa? Não. Vamos respeitar o papel a partir de hoje. Esse canal aqui é pró ao papel, tá bom? E você ficou vendo aí eu chutar o papel aqui. Ficou torcendo pra eu chutar, né? Feio. Feio, meu Deus. É feio. Houve uma tentativa do hamster de comer biscoito sem ser perturbado. Ah, bonito, né? Quando um tá comendo a bolachinha, o outro pegou a comida dele pra guardar pra depois. Ah, que bonito. Bom que provavelmente o hamster falou pra ele. Calma aí, caralho. Eu fui comer isso aqui primeiro, mano. E o gato esperou ele comer, né? Respeitoso esse reino animal. Olha, gente. A gente começa a comer mais apavorado. Falando, cara, não vai dar tempo de eu terminar. Enfia tudo direto na boca, gente. Olha, para de fazer essas coisas aí. Pode engasgar, é perigoso. Ele tinha que saber disso. Ele vai embora tranquilo na paz. Bonito esse vídeo, mano. Foi bonito. Ser engraçadão. Olha lá a pessoa tentando ser engraçadona. Nossa, o negócio não cai. Eu vou pôr no meu computador. O seu humano é muito burro, mano. Como é que pode, né? Ficar de boa, falando. Olha só aí, o negócio está congelado. Vou colocar em cima do meu computador para ver se está congelado mesmo. O seu humano não cansa de fazer essas coisas, né? Ele tem que envolver em alguma coisa perigosa, né? Ele pode estar brincando qualquer coisinha, assim. Brincando de arminha, de brinquedo, assim. Piu, piu, piu. Nossa, que engraçada essa brincadeira. Agora vamos pegar uma arma de verdade para ver? Pelo menos depois disso aqui, o computador bebeu um cafezinho, vai ficar acordado ao mau tempo. Aí vai ter energia pra cacete. E a energia, ó, vai estar lá no talo, velho. Lá no talo. Essa é uma das maiores dores do ser humano, gente. Só quem passou por isso aqui sabe. Quão constrangedor é isso. Uma pessoa que acha que sabe a letra da música, ou acha que vai chegar no drop para poder dançar e erra miseravelmente. Essa dor, gente, é inexplicável. Ele faz toda aquela extravagância lá e depois a luz desaparece. Para ele, né? Porque para os outros é felicidade. Antes de perceber o erro, mano, ele dá pequenas bombadas, sançais, totalmente errada. E aí que vem vindo a percepção do erro dele. E aí que vem a parte dolorosa. Enquanto isso, o DJ lá, a luz foi pra ele, né, gente? Tem que ficar feliz mesmo. Só que olha que interessante. Os caras todos dançam torto. Mas o cara barbudo ali atrás pegou ao ritmo do bagulho e foi. Olha como é que ele dança gostosinho. Olha lá. Olha essa dancinha dele. Funciona pra qualquer merda, velho. Parabéns, moço barbudo. Você com certeza é o top 5 dançarinas do Faustão do mundo do Brasil. Nossa, que isso, meu Deus do céu. Tentativa de cozinhar pão sorrindo. Pão sorrindo. Olha bem isso aqui. É o terror da humanidade. Chegou no limite. Os pão estão um gorfano, gente. Dá pra ver o olhar do desespero dos pães pra tirarem eles dali. Gente, F pros pãozinhos aí que não tem como. Parece um velho esse aqui. Alguém pode me falar se existe? Pão banguela? É real? Quem teve a ideia de fazer isso aqui? É fazer um pão aí. Vamos colocar a boquinha dele aberta pro recheio sair pela boca. Parece um gorfo. Ai, por que não furar os olhos deles também pra ficar parecendo que o olho tá explodindo? Ai, que gostosura. Vontade de a gente comer isso aqui. A gente viu que o padeiro conseguiu chegar bem próximo mesmo, né? Com um sorriso no pão. Falta um pouco. Tentativa de beijar o homem. O quê? Não é tentativa do cara beijar a mina? A gente tá aqui numa inversão de papéis, gente. O mundo venceu. Vamos ver, então. Uou! É isso. Coloque ela na frente zone mesmo. Pensa por todos nós. Todos os nossos momentos de frente zone, gente. Caramba, esse homem aqui, gente. É um verdadeiro soldado. Paciência e a calma dele. A mina vai e o Ed Sheehan 2 olha pro lado. Ao vivo, gente. Eu sei, eu sei. Agora as meninas daí tão escrevendo assim. Ai, me senti desconfortável. Ai, viu? Como a gente sempre se sentiu. Esse aqui é o verdadeiro homem, gente. O homem sábio que não precisa de mais nada. O homem que com certeza é Dimas no Free Fire. Parabéns, homem. O verdadeiro guerreiro. Ela vai filmar exercício. Mano, por que eles filmam tanto exercício assim? Fica de boa ali, né? É isso. O que isso acontece tanto com vídeo de yoga, gente? Acho que o animal odeia yoga. Eles não podem ver um yogazinho sendo gravado. Ele fala, não, vou entrar na frente desse negócio aí. Para com isso, pelo amor de Deus. Eu vi tanto vídeo de gato entrando na frente de yoga. O cachorro entrando na frente, derrubando câmera. Porco passando na frente de yoga. Um porco, velho. Por que que acontece isso com o animal? Qual que é a sensação? Às vezes eles só querem mostrar também. Eles também relaxam, que funcionam com eles também, né? Outra coisa, eu não sei que pode ser não, viu? Caramba, os caras jogando dama. O que aconteceu aqui, velho? Mal sabia o moleque que tava enfrentando o top 1 xadrez dos games, velho? A mina toda pensativa ali tentando ver a jogada e o menino olhando pra baixo pensando assim, caramba, será que o Vinicius 13 vai fazer um vídeo de farm de centímetro de pau? Que é o que o jovem quer saber hoje em dia, hein? Inclusive, Vinicius 13, cadê esse vídeo, hein? Não que eu precise, né? A mina faz jogada e o moleque fala, nossa, que mina burra. Olha, você é idiota. Você vai destruir tudo que tem aí na sua mente já. Depois a menina gospe nele, velho. Mulheres no poder, estamos destruindo o patriarcado. Mas depois de ser humilhado aqui, gente, o molequinho com certeza vai ficar apaixonado por essa mina. A mina que destruiu os games dele. Dá pra ver que ele ficou muito impressionado com esse olhar. Caramba, mano, que mina inteligente. Eu quero casar. E ficou apaixonado. Isso aí acontece, gente. Aqui nasce um amor, ó. Que coisa bonita, hein? De fazer um bolo. Olha que bolo bonitinho, né, gente? Pra colocar embaixo da churrasqueira e fazer uma carne, né? Um bolo bonito pra isso. Você tá sorrindo o bolinho, se você ver ali, olha esse sorrisinho bonito, né? De que mataram ele. Você tá criticando aí, falando, nossa, a pessoa queimou o bolo, tudo destruído. Mas vamos pensar, você já comeu bolo com gosto de queimado, essas coisas, né? Mas vou fazer uma pergunta agora. Você já comeu carvão com gosto de bolo? Pois é, é o que criaram aqui. Então vamos respeitar a nova criação, o divino carvão com gosto de bolo. Em forma de coração ainda, ó. Coração de um fumante de 5 toneladas de cigarro por dia. Seria mais ou menos assim. Aí, ó, dá pra até fazer aqueles memes engraçadas, ó. Tipo, eu antes do narga. Eu depois do narga. Você viu? Engraçadaço demais. Defender o Toyota Supra da tempestade de granizo. Esse vídeo acabou comigo, mano. Caramba, que vídeo bonito, né? Olha, o homem entrando na frente do seu carro pra tomar o granizo nas costas, gente. Parece aquela imagem daquele meme do soldado tomando as balas nas costas por alguma coisa. Tampando o carro inteiro com papelão e com as costas dele. O granizo vendo isso deve ter parado, assim, e falado, não, gente, vamos cair aqui, não. Olha esse homem aqui. Vamos dar a volta. Caindo em outro carro. Tomara que o carro esteja bem depois dessa proteção aqui. E o rapaz também, mano. Muito lindo quando um homem se sacrifica, assim, pra proteger um carro. De fazer bullying com o gato pequeno. Meu Deus, mano. Você viu? Foi só o outro gato olhar pro lado que ele atacou como um leão na savana. Com esse exemplo aqui, gente, de vencer na vida que a gente vai embora agora. Um vídeo exemplar aí. Mostra como se defender. Muito bonito. E agora, gente, eu tô indo embora, tá bom? O vídeo vai acabar aqui. Espero que você tenha gostado também aí. E nos querem.